Olá, seja bem-vindo! O vídeo de hoje é sobre constantes e variáveis. Também sobre... Vá... 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 Bom, antes de começarmos a falar diretamente sobre variáveis e constantes, a gente vai falar um pouco sobre hardware. Ela é diferente da memória ROM, no caso que tem HD ou processador, que é responsável por armazenar as informações e deixar guardado no computador pra gente poder acessar quando iniciar de novo. No caso da memória RAM, ela é armazenada de forma temporária no seu dispositivo para que seja utilizada apenas durante o seu uso. Ficou bom. Sim, se ela ficou bom, marrinho de chuva. É, é... É, é só o ambiente, vai. A coisa fala que é natureza. Bom, e onde entra variável e constante nisso? Bem, elas são um espaço reservado na memória do computador para armazenar algum tipo de dado. E esses dados são correspondidos por algum nome atribuído a ela. Por exemplo, a variável peso vai armazenar um valor numérico correspondente ao peso de alguém. E bem, qual que é a diferença entre constante e variável? Como já diz um nome, variável é algo que pode variar durante o processo. Seja porque você programou para isso acontecer, ou porque foi uma mudança feita pelo usuário que inseriu uma nova informação. É, a variável. Eu queria mudar aqui. Já a constante, como também já diz no nome, é algo que se maneja em constante durante todo o processo, sem o dado sofrer nenhuma alteração. No caso, o cálculo do IMC, ou índice de massa corporal, onde para alcançar o resultado esperado você precisa dividir o peso pela altura ao quadrado. Nesse caso, peso e altura seriam variáveis, já que necessitam que sejam informadas pelo usuário, e podem mudar de pessoa para pessoa. E o expoente número 2, que multiplica a altura ao quadrado, ou altura vezes altura, seria uma constante, já que não muda mesmo variando as informações do usuário. Hã? Você não tá entendendo o que você escreveu, imagina, viu? Não, é que tá aqui, lius. Depois fala de mim. Não, foi um bug do negócio. Como a gente já disse antes, constantes e variáveis são dados que são mantidos apenas durante o uso do dispositivo. Elas não foram mantidas em caso de o dispositivo ser desligado, o programa que armazena o dado ser encerrado, ou se esse dado for substituído posteriormente. Beleza, acho que não tem mais nada. É isso? Eu não coloquei mais nada. Você acha que tem alguma ideia pra... Eu tenho. O quê? Embora. O refaz tudo de lice. Não! Você gostou do vídeo? Não, mas tem algum retardado que fez errado essa bosta. É só mudar, cara! É, é só mudar, velho. Não tem aquele vídeo que eu queria mudar no freestyle, então, né? Se você gostou, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal, dá um like e compartilha pra poder conti... Não, não deixa. Se você gostou do vídeo, se inscreve e deixa o like pra apoiar o canal. E clica aqui pra ver mais vídeos sobre programação. Tchau. Tem que fazer o tchau? Não, não precisa mais, não. Eu vou ficar... eu vou usar isso aqui. Não, 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 não. Não, agora já foi. Eu já me decidi. Eu vou... Eu salvei. Não? Vai ser usado pro Lisas. Corte rápido aqui, Tramontina. Eu queria ter uma Tramontina. Eu tinha um encanto. Será que é uma Tramontina se você já tem um trava aqui, né? Literalmente trava a sua jogatina. Vai.